Olá a todas e a todos, eu sou Arthur Zimmermann, professor da UFABC desde 2009. Eu venho trabalhando com a violência agrária, a violência por disputa de terra no Brasil, que se transformou bastante nessas últimas décadas. De latifúndio foi para o agronegócio e para vários grupos que tentam aumentar ou pelo menos ter um pedaço de terra ou de forma coletiva ou de forma individual. Isso aumenta bastante o índice da violência no campo no Brasil. E não só no Brasil, na América Latina. No Brasil especificamente, a região que mais mata por conflitos de terra no país é a região sul-sudeste do estado do Pará, que é o segundo estado maior do país. E lá como tem muitas pessoas que vão em busca de terra, e terra mais fértil, para poder, de um lado, plantar e subsistir com o que planta, ter alimentos para a sua sobrevivência e a da família também, e de outro lado também vender o seu excedente e poder viver decentemente. Quando as pessoas têm dificuldades para comprar alimentos, elas muitas vezes se juntam a outras pessoas numa mesma situação de penúria, de dificuldade alimentar e vão manifestar. E tem uma repressão policial em algumas manifestações, e isso vai numa espiral de violência e acaba saindo do espectro pacífico e parte para a violência agrária, para o que a gente chama em inglês de food riots. Violência oriunda de crises alimentares. A pessoa tem fome, sofre uma violência e isso vai em espiral. E aí as pessoas muitas vezes são marginalizadas, presas, etc. Mas por quê? Porque elas estavam justamente buscando um meio de não perecer, ou seja, de ter o mínimo necessário para ela própria e para a sua família e viver dignamente. Muitas vezes o agronegócio preza por plantar algum tipo de monocultura, acabando com a diversidade existente nas localidades, e isso gera também vias para produzir energia. Por exemplo, cana-de-açúcar, em relação ao etanol, mas tem milho também, que se faz etanol com milho, tem soja e vários outros produtos que, em vez de ir para a alimentação, ou humana, ou alimentação animal, que depois nós vamos também comer os animais, eles vão para produtos relacionados à energia. Isso que acontece reduz bastante a oferta desses produtos, aumentando substancialmente seus preços e impossibilitando uma parcela marginalizada da população de adquirir esses produtos. Portanto, a violência oriunda de disputas de terra no Brasil e na América Latina é um fenômeno a ser estudado. Muito pouca gente havia se debruçado sobre isso, e eu estou dedicando, desde o final do meu doutorado, foi em 2006, tem quase 20 anos de lá para cá, a tratar dessas questões, produzindo também livros. Tenho aqui um livro que foi o resultado do meu doutorado, da minha tese de doutorado, que se chama Peguem a Força e Vamos à Luta, Determinantes Agrários da Guerra Civil. É um estudo quantitativo sobre a violência agrária no mundo. No meu primeiro pós-doc, eu fui para o sul-sudeste do Pará fazer um estudo de campo sobre a violência agrária, violência de campo, onde mais se mata no país. E tem também um livro, publicado pela editora Humanitas, como o primeiro livro, que trata dessas questões. O nome do livro é Terra Manchada de Sangue, Conflitos Agrários e Mortos no Campo no Brasil Democrático. Tem também muitas entrevistas com atores relevantes dessa violência agrária, que estão no sul-sudeste do Pará. Então, a gente vai publicando textos relacionados a isso, e pouco a pouco, as pessoas que se envolvem nesse tipo de pesquisa vai aumentando e a gente tem mais com quem falar e discutir, inclusive partir para pesquisas novas na área também. Então, é isso. Eu desejo a todos e todas que, para quem se interessa, podem entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em explicar, enfim, retratar essa área de estudo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.